A OMS soltou, há pouco tempo atrás, um alerta mundial a respeito da varíola dos macacos, essa nova praga que se alastra sobre a humanidade, como muitas fizeram no passado, e que vem para devastar o negócio inteiro mesmo. Há pouco tempo atrás nós tivemos o surto de Covid-19, do qual ainda não nos recuperamos, e mais de 700 mil mortos aqui no Brasil, e são milhões no mundo inteiro, fora aqueles que não foram contabilizados. Essa da varíola dos macacos me parece ser algo um pouco mais controlável, porque é algo que se transmite, o contágio é feito através do contato pessoal, o contato entre as pessoas. Mas ainda assim é algo extremamente preocupante. Você sabe muito bem quando eu faço um vídeo aqui para ser gaiato, fazer galhofada, fazer brincadeira, e essa foi uma semana muito difícil, onde eu tentei, pelo menos nos vídeos aqui do canal, para os meus inscritos, passar algum tipo de alegria, passar uma alegria, passar um riso, uma galhofa. Você sabe quando eu estou brincando aqui, quando eu estou falando sério. Mas a verdade é que quando você observa a situação no país, é rir para não chorar. É rir para não chorar. E o riso, às vezes, é o melhor remédio quando nós não vislumbramos alguma esperança. Mas a esperança existe. Nós é que somos fracos de fé. Essa é a verdade. Bom, eu lembro quando saíram as primeiras notícias a respeito de Covid-19, lá no final de 2019 também, lá em dezembro de 2019, que eu fiz um vídeo aqui da maior galhofa também, né? Falando assim, ah, esses caras vão lá, comem morcego, e depois saem aí aterrorizando o mundo, um negócio desses e tal. Esses vídeos saíram do YouTube porque a plataforma do YouTube tirava do ar qualquer tipo de vídeo, ou desmonetizava e detonava o algoritmo do seu canal. Qualquer vídeo que falasse a respeito da pandemia que vinha por aí, tirava do ar. O que também foi algo que foi muito nocivo, né? Porque a plataforma não permitia que você falasse a respeito do tema, sob pena de ferrar completamente o seu algoritmo, sob pena de você sofrer mais desmonetizações. Aí, deu no que deu, né? Uma desgraça completamente. Eu perdi pessoas muito próximas nessa Covid-19. Eu acredito que você conhece alguém, ou você perdeu alguém, ou você conhece alguém. Então, foi assim, uma coisa absolutamente devastadora. E aí, vem mais essa. A verdade é que nós não estamos acostumados com esses eventos caóticos. A nossa geração, geração mole, mimizenta, nunca passou por isso. Nós não passamos por uma Segunda Guerra Mundial, nós não passamos por uma gripe espanhola, nós não passamos por nenhuma peste, nós não passamos pela Guerra Fria, não passamos por nada. E esse foi o primeiro evento cataclísmico que a minha geração teve que enfrentar. Você aí. E essas coisas, né? A gente não para para pensar, mas a humanidade é muito frágil, meu irmão. A humanidade não dura nada. É um segundo para o outro, pode acabar tudo, pode mudar tudo. Esta guerra mesmo entre a Rússia e a Ucrânia, que pode desencadear... Desculpa que eu vou fechar esse maldito WhatsApp. Pode desencadear eventos muito mais sérios no mundo inteiro. como já passou o frisson, o oba-oba do... Olha só o que está... Ninguém fala mais disso. A mídia já não fala mais disso, já não é interessante mais a mídia falar a respeito disso. Só uma notinha ali no jornal. Mas a situação, ela fica cada dia mais sensível. Há dois dias atrás, os Estados Unidos mandou seus caças S-22 para a Polônia. F-22, perdão. Mandou os F-22 para a Polônia. A situação vai ficando cada vez mais tensa, que pode colocar a humanidade, sim, toda em perigo. Os caras têm só de arsenal nuclear a quantidade de destruição para detonar a Terra 10, 15 vezes. E se uma bomba nuclear dessas é... Não, eu vou apostar que um puto desse como Vladimir Putin decide apostar no caos e na destruição e manda lá a bomba atômica, sei lá que porra. Acabou, meu irmão. Acabou. Este corno velho do Vladimir Putin diz que, inclusive, está aí com uma doença muito séria, né? Então, o cara que tem o poder de fazer tudo, o cara que tem o poder de fazer tudo, vai fazer... Se der na telha dele. Você já ouviu falar em explosão solar? Quando o Sol manda a sua massa coronal, acredito que seja isso, através do espaço e esta massa coronal atinge a Terra? Se isso acontecer, de um segundo para o outro, nós voltamos todos à Idade Média. E a humanidade não tem a menor noção de como se proteger de uma explosão de massa coronal. Está brincando? Está achando que é brincadeira? Procurei explosão solar no Google. A última vez que isso aconteceu foi em 1800 e alguma coisa, onde a humanidade tinha só telégrafos. Queimaram os telégrafos no mundo inteiro. Quando isso aconteceu. Você imagine uma explosão solar, no qual nós não temos condição de nos defender disso hoje, acontece e todos os equipamentos elétricos, tudo do segundo para o outro, pifa. Nós voltamos para a Idade Média, cara. E aí? E não tem como se defender. Em 2012, teve uma explosão solar dessas, com a capacidade de destruir o mundo inteiro, e só não alcançou a Terra por causa de um espaço temporal de uma semana. Pesquise aí. Então, quando você para para refletir, o que essa Terra tem para nos oferecer? Só morte, destruição e desesperança. Não tem nenhuma esperança nisso daqui. Não tem esperança em absolutamente nada, a não ser morte e destruição. É nessas horas que eu passo a refletir a respeito do que é transcendente, do que é eterno. Porque da matéria, da matéria, carne e osso, as coisas que se tem aqui, de um segundo para o outro, você pode não ter nada. Nada, 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 nada. O tempo que você passa me assistindo aqui, eu não sei nem que milagre é esse que eu estou vivo até hoje. No segundo ponto, acabou. Pô, meu irmão, não tem mais canal do Nando Moura, não. Acabou. Foi há pouco tempo o rapaz lá do Shura Stay, Shura Go, um canal legal de viagem, o Vinicot costumava acompanhar. Aqui é um segundo, cara. Acabou tudo. E não interessa se o teu mundo acaba com todo o mundo ou se ele acaba só para você. Porque às vezes você chega e perde uma pessoa muito querida, como eu perdi o Rafael há pouco tempo atrás. Você perde uma pessoa muito importante para você. E aí seu mundo acaba. o mundo continua de pé, mas o seu mundo acaba. O que é que nós vamos fazer com o tempo que nos é dado? Quais são as coisas que realmente importam? Sendo que da matéria, da matéria, a única coisa que nós podemos ter a certeza é que tudo acabará em morte, destruição absoluta e total. Além do esquecimento. Pouco tempo atrás, esse rapaz aqui, ele foi aluno do nosso professor de música, o Rafael Neri, que é nosso professor de guitarra. Eu dava aula também no Maestros, junto com o Fábio Lima e diversos outros professores. Ele foi nosso aluno e a história dele nos emocionou muito. Porque ele estava com um câncer muito sério, que mudou a vida dele da noite para o dia também, completamente, completamente. E aquilo que fazia sentido para a vida dele era poder fazer aula com a gente. Isso emocionou muito todos nós. E há pouco tempo ele entrou em contato comigo para pedir ajuda. E ele conta a história dele aqui. Olá pessoal, eu me chamo o Thiago e venho lhes pedir uma ajuda para um tratamento dentário. Mas antes, deixa eu lhe contar toda a história. Bom, em 2015, eu passei por um tratamento de linfoma NK nasal nas células T que afetou bastante a região do meu palato. Todo o céu da boca aqui. Sendo assim, eu precisei de quimioterapia, radioterapia e posteriormente a remoção total do osso do palato. Tirar toda todo este osso de cima da boca. Como já era esperado devido a radiação que tomei na região da cabeça e pescoço enquanto estava em tratamento, meus dentes começaram a enfraquecer e quebrar até chegar numa situação irreversível onde um tratamento mais específico é o único meio de eu melhorar a minha qualidade de vida. Estarei aqui deixando abaixo o link com todo o orçamento de todas as fases do tratamento e terei que fazer. Aí ele me pediu para divulgar a vaquinha dele eu doei já e ele me pediu para divulgar e aqui tem ele tocando um pouco do de guitarra e ele começou do zero com a gente e é algo que que emocionou bastante a gente sabe porque nós estamos falando a respeito de vidas nós estamos falando a respeito de pessoas nós estamos falando a respeito do drama que é coexistirmos neste mundo aqui e da importância que é fazer o cara me mandou essa essa vaquinha aqui e de fato vou falar para vocês quebrou minhas pernas viu cara quebrou minhas pernas eu estou divulgando ela aí no canal vou deixar o primeiro link aí na descrição para todos vocês um excelente dia para todos vocês eu sei que o assunto é meio triste difícil aí eu costumo ser mais gaiato aqui no canal fazer mais mas é que nós para que hoje nós possamos refletir a respeito das coisas que transcendem essa existência daquilo que de fato importa do tempo que nós temos que passar com as pessoas que nós amamos daquilo que nós podemos fazer com o tempo que nos é dado porque é muito importante eu como cristão acredito que sem a misericórdia de Cristo nós não somos nada nós não somos absolutamente nada Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós se vocês puderem ajudar o rapaz tá eu deixo a vaquinha aí na descrição eu já o ajudei também vamos tentar fazer com que o Tiago possa sorrir de novo grande abraço excelente sábado para todos vocês obrigado por estarem aqui a presença de vocês aqui tem me feito infinitamente feliz de verdade obrigado Tchau 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 Tchau